Bom, se você não quiser receber notificação de toda a agenda, vamos imaginar aqui, queira receber notificação só de alguns eventos, vamos supor, deste evento aqui, basta você clicar no evento e depois em editar detalhes do evento. Então aqui você vai colocar o lembrete, então você adiciona o lembrete para colocar um te avisar uma semana, dia ou qualquer tempo antes. Pode ver que ele já está configurado para avisar um dia antes, porque é a configuração da agenda. Se você apagar aqui, este evento não vai ser avisado. Vamos voltar para a agenda. Agora eu vou para uma agenda que não é minha, que é feriados brasileiros. Vamos supor que você queira ser notificado deste evento. Então você clica aqui, vem em mais detalhes e algumas vezes você vê que não é possível adicionar o lembrete para este evento, porque ele não é seu. Às vezes dá, às vezes não dá. Quando não dá, você vem em mais ações, copiar para a tua agenda. Então eu copiei para a minha agenda e daí sim você adiciona o lembrete, aqui já está o lembrete automático, que eu configurei para toda a agenda ser avisada um dia antes. Mas se não tiver, você pode adicionar aqui 10 minutos antes ou se for uma coisa, uma semana antes para você poder se preparar. Ok? Funciona direitinho. Salve e daí fica aqui para você ser avisado deste evento.